Hoje eu vou falar um pouco sobre o Flamengo, mais uma vez nessa final de Libertadores com esse alento, com esse time. Falar um pouco das personalidades desse time, dos personagens desse time. O primeiro que eu queria falar era o Renato, que é um técnico que... Sim, a história dele como técnico é muito boa. Já chegou a um final de Libertadores com o Fluminense, perdeu em 2008. Chegou em 2017 e ganhou. E agora mais um final de Libertadores. Sensacional. Chegou a ter uma sequência com o Grêmio de três semifinais seguidas, Libertadores. Eu acho que ele era um personagem, quando ele é mais novo, tem as entrevistas que eu vejo, vídeos dele. Ele era mais impulsivo, falava muito. Falava, prometia, fazia promessas. Falava o que pensava. E eu gosto desse tipo de personagem, eu admiro esse tipo de gente. Eu admiro Romário, Renato Gaúcho. Hoje não tem mais jogadores como antigamente tinha, que falava. Fazia o futebol brasileiro ser mais bonito ainda do que já era. Já tinha um futebol bonito e isso fazia mais atraente para a imprensa, essas coisas aí. E Renato, como jogador e como treinador, é sensacional. Agora, vou falar do príncipe, né? Pô, o Gabigol, ele é sensacional, cara. Cachou certinho com o Flamengo, tá perto de fazer o gol de número 100. Já tá aí, deixa eu ver, quase três anos no Flamengo já. E, pô, camiseta dele aqui, não vou mostrar nem assim, porque tem que levantar. Mas, pô, dois gols na final em Lima, quem todo mundo lembra, né? Eu lembro, foi um dia inesquecível aquele dia lá. O Gabigol também é um jogador que muito lembra, o Renato. Lembra muito quando o Renato, jogador, né? Que falava, não é que ele fala muito, ele meio que dá as respostas, é um cara foda. O Gabigol foi também, e o Gabigol também é do mesmo jeito, não no mesmo nível, né? Mas, chega ali perto. Bruno Henrique também é um jogador que, sinceramente, cara, Bruno Henrique é sensacional. Cresceu lançando em final aí. Pô, eu não vou elogiar falar aqui, falar de resultado, que a gente é superior. Não, o Palmeiras é um time grande, pô. O Palmeiras tá na final, tá porque tá na final, né? Vai dar trabalho pro Flamengo, e o Flamengo também vai dar trabalho pro Palmeiras. Nós vamos dar trabalho pra eles também. E não vamos esperar o jogo com muitos gols, não. Vamos esperar um jogo ali com dois gols, um a zero, dois a zero. Não passa disso pra mim. É um jogo que vai ser os dois times que querem um segurar o outro, mais o Palmeiras, né? Porque, pela fase agora, falta dois meses, não vamos saber como é que tá daqui a dois meses. Mas, se fosse hoje a final, o Palmeiras, obviamente, teria que segurar o Flamengo no seu campo defensivo. Marcar os jogadores principais. Não sabemos como é que vai estar daqui a dois meses. Mas, vamos torcer pra estar do mesmo jeito, né? O Flamengo ir buscando o título da Copa do Brasil. Eu acredito que o Guado vai ganhar o campeonato brasileiro, né? Porque agora, só vai ter a Copa do Brasil e o Brasileiro. E eu acho que eles vão firmar, vão ganhar, eu acho. Não tá entregue, nós não entregamos, não entregamos. Mas, vamos lutar também pelo Brasileirão também, né? Vamos lutar pelo Tetra, da Copa do Brasil e pelo Enia, do Brasileirão. E pelo tri da nossa queridíssima do Beto A2. Vale lembrar que, se o Palmeiras ganhar, a gente é ultrapassado pelo Palmeiras, né? E o Palmeiras fica ali sendo o maior time brasileiro no Beto A2. Vamos torcer pra que isso não aconteça, né? Vamos torcer aí. Vamos ficar confiante que esse time nosso merece nosso apoio sempre. Vamos juntos. Vamos ver mais um vídeo pro canal aqui.